E os deputados do Amazonas querem descobrir como o governador Wilson Lima comprou respiradores errados e ainda pagou mais pelos equipamentos que deveriam salvar vidas durante a pandemia. Os integrantes da CPI ouviram na manhã de hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, afastado do cargo no início de abril, já durante a pandemia. Tobias disse que foi exonerado para que assuntos de interesse do governo corressem sem a interferência dele. Contou que por suspeitar de indícios de superfaturamento foi contra a aquisição de 28 respiradores oferecidos por uma empresa especializada em vinhos. Todas as nossas ações desenvolvidas dentro da secretaria não estavam tendo um apoio tanto pelo governo central. Todas as nossas ações eram como se a gente tivesse que comprovar a todo momento que a gente estava fazendo uma boa gestão. Os respiradores comprados pelo governo de Wilson Lima não servem para o tratamento de pacientes graves da Covid. Além disso, foram adquiridos com sobrepreço de cerca de 500 mil reais, justamente entre a saída de Rodrigo Tobias e a chegada da nova secretária de Saúde, Simone Papais. Nessa transição, a secretaria ficou sob o comando do então secretário executivo João Paulo Marques dos Santos. Em depoimento à CPI na última sexta-feira, João Paulo mencionou que uma ex-funcionária da TV A Crítica coordenou uma reunião na área da saúde. Carla Polac, em algumas reuniões onde a gente participou, naquelas reuniões de ajuste com o governador, ela participava de algumas. Agora, além de seguir investigando as possíveis irregularidades no contrato com a empresa de vinhos, os deputados querem saber quem é essa mulher e qual a participação dela no governo Wilson Lima, do PSC. O depoimento de João Paulo Marques também levou os deputados a pedirem na Justiça o afastamento temporário dele de todas as funções públicas para proteger o andamento das investigações. Suspensa pela Justiça Estadual duas vezes desde que foi instaurada em maio, a CPI da Saúde investiga supostos desvios de recursos públicos do Amazonas entre 2011 e 2020. Nós procuramos a assessoria do governo do Amazonas, mas não tivemos retorno.